O Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico e Pai Pobre, começou a falar a respeito de uma nova moeda que está por vir. E essa seria uma moeda mundial, criada pelo BRICS, que se chamaria BRIC. Então aqui está o tweet dele, aqui está uma matéria do portal do Bitcoin falando a respeito. O conhecido escritor e investidor acredita que os líderes do BRICS estão agindo com outros países aliados para diminuir o domínio do dólar norte-americano no mundo. Isso é um fato, eles já declararam isso, até o senhor Inácio declarou essa informação. E ele especula sobre o lançamento, ainda não confirmado, de uma moeda única chamada BRIC, que supostamente seria lastreado ao preço de uma onça de ouro. E eu vejo que a tendência do mundo é essa, que cada vez mais os países venham se unir em blocos para serem mais fortes. Então as moedas vão diminuir cada vez mais, vão se unificar, para que em determinado momento a gente tenha algo que leve à união mundial. Então o mundo todo vai se unir em pró de um determinado propósito, né? Ah, unir todos, daí teremos uma só língua, uma só, talvez religião, uma só moeda. Eu acredito que isso possa acontecer. Eu acredito que essa é a tendência mundial. Não em uma sociedade utópica que estamos falando, ah, então o mundo viverá em paz. Não, eu penso justamente em algo horrível. As pessoas sendo controladas, sendo chipadas, sendo monitoradas o tempo todo através de vários recursos governamentais de um único governo. Então essa ideia do Robert Kiyosaki de criar uma moeda única e enfraquecer o dólar, faz parte de algo que eu venho acreditando, um conjunto de hipóteses que eu venho levantando desde 2017, de que de fato esse governo mundial está surgindo, está se levantando. As criptomoedas fazem parte disso, no sentido de que elas estão levando as pessoas ao digital, né? O dinheiro a virar digital, tanto é que os governos só criaram as CBDCs porque as criptomoedas vieram. Ou pelo menos isso daí foi adiantado bastante. As criptomoedas para esse determinado momento, até 2030 mais ou menos, representarão liberdade financeira. Após isso, eu acredito em um possível recolhimento das criptomoedas para a gente utilizar apenas uma imagem de criptomoeda, uma emulação, algo que o governo vai guardar e você vai ter direito a uma espécie de representação digital, de algo que já é digital. É engraçado isso. Mas uma moeda lastreada em ouro, eu vejo que faz total sentido. Por quê? Qual que foi o problema? O principal, pelo menos. Foi em 1971, quando o presidente Nixon findou a paridade do dólar e o ouro, né? O lastro, aliás, do dólar. Então, você tinha um escambo há séculos atrás, uma pessoa troca um produto por outro, depois vieram o padrão dos metais preciosos, em que o metal valia uma determinada quantidade em produtos, depois vieram as casas que armazenavam os metais e te davam certificados, daí essas casas se tornaram o governo, o governo emitia cédulas em vale ouro e a paridade de 1970 foi quebrada por Nixon. E as pessoas foram obrigadas a entregar o ouro ao governo, né? Antes dessa quebra de paridade acontecer. Então, o papel moeda, ele é unicamente baseado em confiança. Tanto é que se chama moeda fiduciária. Fidúcia significa confiança. Então, essa confiança, ela já foi quebrada. As pessoas não acreditam mais no sistema como antes, não acreditam mais no Estado como antes. E essa crença vai diminuindo cada vez mais. Talvez seja uma crença muito forte ainda no governo norte-americano, né? O norte-americano, ele é doutrinado a acreditar muito no seu país e tudo. Só que isso daí está indo ladeira abaixo, né? Então, o novo padrão em vários aspectos no mundo está surgindo. Uma nova moeda vai surgir, só que antes de haver uma única moeda, pelo menos padrão, é natural que venham se criar pequenos grupos de países, né? A União Europeia é o grande exemplo disso. O BRICS é um exemplo que, é algo que está se tornando um exemplo disso. Talvez venha criar sua própria moeda. Daí, vem lá a história da URSSAL. Ah, vai contar a história de Cabo Daciolo aqui, Marcos? Então, URSSAL é a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, né? Essa é a sigla. Então, a URSSAL seria uma espécie de união entre esses países. E eles teriam, daí, o único... Os dois erros em relação a essa hipótese, essa teoria, é a primeira. É que eles acreditam que, logo de cara, eles vão querer implantar uma moeda única dentro desse território ursal. Não, isso não vai acontecer, pelo menos não, nos próximos 10 anos, talvez. E eu acredito que vai haver uma moeda de uso comum, que é totalmente diferente. Então, cada país vai continuar tendo a sua moeda, mas vai haver uma moeda de uso comum. Depois, isso pode evoluir para uma união da URSSAL e uma união junto com o BRICS, né? Só que, o outro erro é falar, ah, é URSSAL, 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 URSSAL. Daí teve gente que veio argumentar, eu lembro que o Leon e a Nilce, né, na época, veio... Não, URSSAL é o nome criado em um fórum do Reddit, uma pessoa chutou, isso daí não tem nada a ver. Então, não é porque você não sabe qual é o nome, ou não tem o nome divulgado, ou não tem o nome ainda para isso, que isso não vai acontecer. Não é porque um bebê nasceu e ninguém deu o nome para ele, que ele não exista. Então, de verdade, esses planos existem. Poxa, já está se falando a respeito de moeda em comum com a Argentina. Então, eu vejo que a gente está seguindo para essa nova ordem aí, que está para surgir no mundo. E a nova moeda mundial vai ser criada em breve.